Gui-me, supremo Deus, até vencer o malfeitor e tentador, Assim como viaste a ló, até quando chegou lá na cidade de Zoal. Dá-me a calma de Jó, quando lhe veio a tribulação, Aquele servo tão fiel, que exaltou-se ele como bom varão. Ó, livra, Senhor, a minha alma, de morrer sem remissão. Assim como tu guiaste a Pedro, quando estava na prisão, E multiplica a minha fé, como Jesus fez com o pão. E assim comeram os cinco mil, e ainda sobrou grande porção. Senhor, dê-me também o poder que teve Paulo e João, Pois foram os teus imitadores, com a tua proteção. Da minha visão, que teve Estevão, quando viu o bom Jesus, E alegrou a tua alma, e no seu rosto brilhou a luz. Se tu me amas, a Deus suplica, e não recebe, confiando fica, Em tuas promessas, que são muito ricas, E infalíveis, pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, E te promove, perdendo a calma, Não tenhas medo, em Deus espera, Porque bem cedo, Jesus virá. Ele intercede, por ti minha alma, Espera nele, com fé e calma, Jesus de todos, Deus mais salva, E te abençoar, e te abençoar, E te abençoar, os altos céus, Porque te abates, ó minha alma, Não te comorres, perdendo a calma, Não tenhas medo, em Deus espera, Porque bem cedo, Jesus virá. Senhor, na tristeza ou na dor, Tens olhado pra mim, com olhar de amor, Obrigado Senhor, obrigado Senhor, Obrigado Senhor, obrigado Senhor, Meu graças te dou, porque tu me livrou, Obrigado Senhor, obrigado Senhor, Meu graças te dou, porque tu me livrou, Senhor Senhor, agora te agradeço, Meu coração cheio de gratidão, Senhor Senhor, agora te agradeço, Meu coração cheio de gratidão, Obrigado Senhor, obrigado Senhor, Meu graças te dou, porque tu me livrou, Obrigado Senhor, obrigado Senhor, Meu graças te dou, porque tu me livrou, Eu te dou, porque tu me livrou, Eu te remaining da minha alma, Eu te entrei toda minha alma, Sa vida te dou, porque tu me livrou, Eu te naaro ceno, Eu te dou onde dormo, riu, tu me livrou, Eu te amo, amor, Eu te amo, Jesus te chama agora Para te dar a salvação Sai das trevas Sai agora mesmo Vem entregar A Cristo seu coração Jesus te ama Jesus te chama Para te dar a salvação Jesus te ama Por isso chama Para vir morar na luz É Jesus que deseja te salvar Para com ele No céu ir morar Oh, como é maravilhoso Pertencer ao meu Salvador Jesus te ama Jesus te ama Jesus te chama Para te dar a salvação Jesus te ama Para te dar a salvação Para te dar a salvação Oh, o cidade de Jesus Deus te ama Pois é tempo de despertar Para te dar a salvação Salvador Jesus Para te dar a salvação Deus te ama Deixa meu Salvador Para te dar a salvação 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 Não sabeis que a salvação Não sabeis que a fé vence o mundo Teu crente vai vencer também Quem de Jesus Cristo Receber o gozo da mansão de além Venha Cristo Venha a Cristo hoje Receber o perdão Dá para Jesus teu coração E a estrela da manhã Virá em ti morfar E no céu terás um galardão Não sabeis que a salvação Não sabeis que a fé vence o mundo E o crente vai vencer também Quem de Jesus Cristo Receber o gozo da mansão de além Senhor Jesus Cristo Amém 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 Música Muito tempo vaguei Sem Cristo, sem paz no meu coração Mas agora achei o caminho Da plena salvação Vivia cantando Como um pássaro voando Sem parar Eu andava cansado E muito preocupado A chorar Mas agora Ainda choro mais Pois achei Jesus Que me satisfaz Quero sempre Seu nome Louvar Lindos hinos Eu vou cantar Agora Caminho Com Cristo Sem espinho Pra me espinhar Pois com Cristo Marchando Não desanimando Eu chego lá Você Que é sozinho E que pisa Sob espinho Não pises mais Porque Cristo Neste instante Está pronto Está pronto Para Te salvar Oh Vem já Sem demorar Seus pecados Jesus Quer perdoar Que importante Importante É Você aceitar E no céu Vamos morar Eu 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 E Eu Eu Um certo dia Jesus caminhando à beira do mar E contemplando dois homens a rede nas águas lançar O mestre parou, com eles falou E ordem lhes deu de pregar Vinde após mim, disse-lhe o rei Deixai vossas em embarcação Pescadores, os farei De homens para a cião Sua missão foi Jesus Prosseguindo então pelo mar Vendo Tiago e João Dois irmãos a rede consertar O bom Salvador, tão cheio de amor A ordem lhes deu de pregar Vinde após mim, disse-lhe o rei Deixai vossas em embarcação Pescadores, os farei De homens para a cião Nunca pensei que Jesus Me fizesse feliz Mas eu encontrei O meu eterno viver Não sei porquê O mundo não o quis Recebendo a ordem de um rei Recebendo a ordem de um rei Pra matar o rei dos reis Por mim sofreste Por mim sofreste Para me dar o perdão Por mim vencesse Para me dar a salvação Fé e amor Fé e amor No coração Jesus me deu Jesus me deu Fé e amor Fé e amor Fé e amor No coração Jesus me deu Jesus me deu Fé e amor Fé e amor Fé e amor No coração Jesus me deu Jesus me deu Jesus me deu Jesus me deu Meu Deus, quantas lutas eu vejo E levanto os meus olhos para os céus E suplico, dá-lhe força e coragem Ver Tua glória assim eu almejo Ó Senhor, ó Senhor Só assim Tua glória verei Ó Senhor, ó Senhor Lá na glória coroa terei Meu Deus, o mundo não quero Somente Tu, meu grande Senhor Pode o mundo virar contra mim Mas não deixo de Ti, Salvador Ó Senhor, ó Senhor Só assim Tua glória verei Ó Senhor, ó Senhor Lá na glória coroa terei Eu vivia desgarrado Odeado de aflições Longe, longe do Evangelho Indo pra destruição Eu vivia desprezado Sem vontade de viver Desejando sempre a morte Sem paz em meu coração Jesus Cristo eu encontrei E agora tenho paz Vou levando a minha cruz Até que venha me buscar Ainda tenho aflições Porque neste quando estou Mas quando eu daqui partir Com Jesus eu vou morar Lá no céu não tem desprezo Lá ninguém tem aflições Ninguém anda desgarrado Para sempre reina a paz Jesus Cristo eu encontrei E agora tenho paz Vou levando a minha cruz Até que venha me buscar Jesus Cristo eu encontrei E agora tenho paz Vou levando a minha cruz Até que venha me buscar Tchau 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 Tchau